O lençol está chegando e eu quero mostrar para vocês como se faz um arranjo, vocês também aí na casa de vocês, vocês podem estar fazendo um arranjo usando o que vocês têm, usando a criatividade de vocês e o meu vai ser assim. Eu vou usar esses dois galhinhos Eu entortei aqui gente, era do mesmo tamanho para ficar assim, tinha que um ficar aqui embaixo e o outro assim, dá um visualzinho melhor, fica bonito né? Depois eu vou pegar esse daqui que eu tenho várias aqui, olha que eu vou colocar sobre esse vasinho aqui dentro. Eu achei uma árvore, é uma árvore que dá e eu nem sabia, minha irmã falou assim, Rita vai lá no tal lugar assim, você encontra, outra, porque eu tinha falado para ela que eu tinha procurado e não tinha achado do jeito que eu queria, natural. E o que eu achei era caro e ainda era passado verniz, outro cheio de brilho, eu não queria assim, então eu queria assim. Daí ela me indicou, né? Depois ela me indicou onde que tinha e fui até lá e peguei as peças daqui para mim. Olha que coisa mais linda. E essa daqui gente, que eu vou colocar também aqui dentro. Vocês podem estar usando alguma coisa aí que vocês tenham usa mais, né? Que tá guardado. Por exemplo, esse vasinho aqui ó, eu vou guardar dentro do meu armário, fazia um tempão. E eu lembrei dele, fui até lá, pensei, ah, eu vou fazer um arranjinho para o Natal, vai ficar muito bonito. E eu lembrei dele, fui até lá, pensei, ah, eu vou fazer um arranjinho para o Natal. Coloco essas maiorzinhas, no fundo, para ir calçando, ok? Só deixando assim, já tá uma gracinha, olha. Mas eu vou colocar mais alguma coisa aqui. Mais carinha de festa, sei lá, tinha com vermelho. Foi rápido para montar, gastando pouco e fazendo uma coisa assim que fica tão bonitinha. Vou colocar numa peça, né? Lá na minha sala, vai ficar muito bem lá. Nesse dezembro eu vou estar fazendo vários vídeos de trabalhos assim, enfeitinhos para o Natal. E se vocês gostaram, dá um joinha, comenta sobre o vídeo. Gente, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para vocês não perder os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.